Salve, salve, manos do canal Soberanos! E aí, como é que vocês estão? Tudo firmeza? Tudo na paz? Tranquilo? Favorável? Daquele jeito? E aí? Vocês estão preparados pra possivelmente passar raiva com esse time? Eu espero que não, né, parça? Eu espero que esse time não proporcione aquela nossa chama, tá ligado? Chama, aquela nossa vontade de praticar o mal, tacar fogo em ônibus, em carro, enfim, aquelas paradas que vocês já estão ligados. Eu espero que hoje a gente possa ir lá na Argentina, como todo mundo sabe, o São Paulo vai à Argentina e daqui a pouco, em instantes, vai enfrentar o Tigre. Isso mesmo, um velho conhecido da gente, o Tigre, que foi o nosso último título internacional em cima dos hermanos e o Rodela. Puta! Como todo mundo sabe, esse já é o jogo de ida, né? Tem o jogo de volta, que é o jogo mais esperado, porque todo mundo quer que o São Paulo finalmente termine aquele segundo tempo contra o Tigres. Pra quem sabe, possa acabar com essa zica aí e a gente possa voltar a ganhar títulos, né, parça? Mas resumindo a caminhada, o nosso grupo aí ficou com o Tigres, que é um velho conhecido da gente, e também ficou com outro velho conhecido aí das Gaginas, isso mesmo, da Galinhada, que é o todo poderoso Tolima, que é um time aí que encantou o Brasil em 2011 e ganhou o coração aí de todo o povo brasileiro, tá ligado? E também tem outro timezinho aí que é desconhecido, mas, parça, não vamos subestimar os caras, né, porque do jeito que as coisas andam, né, sei lá, não vou subestimar mais ninguém, se o São Paulo for jogar contra um time de Vaz, eu não vou subestimar os caras também não, parça, porque, né, nem que eu acredite, acredito, acredito, vou apoiar, vou apoiar, mas, como eu sempre falo no canal aqui, eu não duvido da capacidade dos jogadores do São Paulo de fazer merda, então, não vamos duvidar dos caras, certo? Mas, mesmo assim, vamos apoiar, vamos torcer aí, até porque os caras devem uma Sul-Americana pra nós, né, parça, depois de ter perdido com a marca de suco, os caras devem uma Sul-Americana pra nós e vamos em busca aí dessa Sul-Americana, sem falar que esse mês vai ser um calendário apertado aí que já começa a Sul-Americana, Copa do Brasil e já começa também o Brasileiro, então, uma vitória nesse caso aí é de extrema importância pra evitar uma catástrofe automotiva, digamos assim, né, parça, mas enfim, resumindo a caminhada, por que que eu acho que essa Sul-Americana aí é uma das mais difíceis de todos os tempos, exceto a de 2003, onde a gente enfrentou o River e a de 2014, onde a gente enfrentou o Nacional de Medellín e ambos fomos eliminados, infelizmente, mas essa Sul-Americana aí é uma das mais difíceis depois da de 2003 e da de 2014, onde a de 2014, parça, a Sul-Americana de 2014 estava mais forte do que a Libertadores, porque você tinha de um lado River Plate e Boca, do outro lado São Paulo e Nacional de Medellín. Então, depois da Sul-Americana de 2014, essa Sul-Americana, pra mim, é uma das mais difíceis, porque a gente tem times de muita tradição, como a LDU, o Estudiantes de La Prata, tem o São Lourenço também, que não é, tem tanta tradição assim, mas é um time argentino, jogar na Argentina é muito chato, e tem outros, entre outros times também, certo? São Paulo não pode cometer os mesmos erros, tem que melhorar muita coisa se quiser ser campeão, e é como eu falei, parça, deve a Sul-Americana pra nós, pronto, acabou, certo? Porque se não ganhar, parça, é poucas ideias e muita coletividade na quebrada, tá ligado? E basicamente é isso, né, parça, todos aí esperamos que o São Paulo possa fazer uma boa estreia aí na Sul-Americana, que possa melhorar na temporada e ganhar um título pra nós, certo? Esse é o foco, tá ligado? É poucas ideias. E basicamente é isso, eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque faz malcota aí que eu não apareço, o pessoal aí já tava quase pra sequestrar a minha família, trocar fogo nos meus automóveis, então eu resolvi aparecer num bagulho, certo? Então é isso aí, tamo junto aí, vamos São Paulo, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu e falou! Tchau!